Vou explicar o que aconteceu nesse caso, gente. Tá vendo esse chanelzinho que tá bem retinho, ó? Ele tá um pouquinho torto, tem umas marquinhas ali, ó. Tem umas diferenças de um lado pro outro. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos começar aí com o nosso Prepare Trat, que é o nosso shampoo. Vamos fazer uma higienização da fibra do cabelo dela, deixando bem limpinho. Lindo esse cabelo, né, gente? A cor. E também vamos usar o nosso Prepare Trat, pra dar mais brilho, maciez, intensidade pro fio. Então, fazemos isso, deixamos alguns minutinhos e eu vou começar a correção do cabelo dela. Ela já é minha cliente há algum tempo e ela sempre cortou comigo. Já foi até minha modelo de palco e ela acabou, por algum motivo, indo no salão, cortou o cabelo. Não sei qual foi o motivo, se foi da minha agenda ou se ela tava com muitas coisas pra fazer. Não conseguia fazer o cabelo comigo e acabou fazendo numa região que ela mora. Até aí tá tudo bem, né? Daí ficou marcadinho e me procurou. E aí, olha essa correção, gente. Eu começo lá com a navalhete tirando lá embaixo, deixando um pouquinho mais curto, pra poder dar aquela diferença de trás pra frente, deixando a nuca mais alta. Aí vocês já podem ver que eu tô deixando a nuca mais alta, ó. Tá vendo esses fiozinhos que ficam lá embaixo, gente? Isso tudo é a minha base de corte. Eu começo desfiando, depois eu vou pontuando pra subir e deixar uma nuca bem elegante, ó. Olha que encaixa desse corte, ó. Aí eu venho com a maquininha, vou pontuando bem aí, volto do outro lado com a navalhete também, ó. Navalhete sempre novinha, tá, gente? Pra não machucar a fibra do cabelo. Depois que eu escove, eu venho com a tesoura dentada, fazendo esse... É... Texturizando o cabelo pra dar esse encaixe. Mais um pouquinho com a navalhete, ó. A navalhete eu usei toda essa região de trás do cabelo dela e a tesoura dentada, tá? Agora eu vou mais uma vez. Toda vez que eu corto o cabelo, que eu trago uma mecha de trás, da parte frontal, ó. Daí a lateral, gente, eu escovei primeiro pra depois alinhar. Toda vez que eu corto o cabelo com... Eu levo pra trás, eu tenho que realinhar atrás. Cortei, trouxe a parte da frente, levei pra trás, muda a base lá embaixo, eu vou reorganizando. Então mais um pouquinho, como vocês podem ver. Olha que lindo que já tá ficando, ó. Olha o desenho de diferença, né? Antes nós tínhamos um chanel que tava mais inteiro, porém ele não... Ele não tem problema, não é um chanel que fica feio, um chanel mais inteiro, porém ele tava errado, marcadinho. E ela criou a nuca mais alta, redefiniu o chanel dela e ficar com a nuca mais alta e definir mesmo esse bico, fazendo com que tenha mais consistência e dar esse... O charme do chanel de bico, né? Aí mais um pouquinho, ó. Alinhei bem o fio, vou com a tesoura por dentro agora, tirando os excessos de ponta por causa da própria tesoura dentada. Por isso eu tenho que tomar bastante cuidado, além de usar... Eu usei três materiais aí, foi a tesoura dentada, a navalhete e a tesoura normal. Aí na parte da franja eu levo de um lado pro outro pra fazer um franjão e realmente deixar com bastante harmonia com a parte da lateral e o bico. Pode ver lá, ó. Olha que incrível, gente, que ficou esse cabelo. Olha que lindo, ó. Olha até a cor, né, valorizou. Olha essa nuca, gente. Olha que sensacional. Eu amei fazer, meu. Você é louco. Curte aí e comenta, bebê. Fala aí o que vocês acharam dessa correção aí. Damos um toque a mais nesse cabelo. Mais um chanel pra conta. E não é qualquer chanel, hein, bebê? Tchau.